Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 7 de janeiro Levando para vocês os seguintes destaques Governo do estado moderniza o programa de suínocultura Ladrões furtaram pulverizador de lavoura em Rio Brilhante Piracema tem explosão de multas e de prisões Homem morreu após ser atingido por raio em assentamento E a polícia afirma que incêndio em casa de Reza não foi um ataque a índios Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia em dourados e região Períodos de tempo dublado com chufa a qualquer hora O calor diminui com temperatura máxima de 28 graus Acelere com a Ford O SUV campeão O carro mais completo do mercado O mais barato do Brasil Pode ser seu nas concessionárias Ford É isso mesmo EcoSport Direct 2020 Motor 1.5 automático completo A partir de 51.990 à vista Na venda direta Condição exclusiva para PCD Não deixe passar Passe nas concessionárias Ford O trânsito dá sentido à vida Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou 185 reais Pela roubo do boi gordo a prazo O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Ofertou 180 a vista Vaca gorda a 180 reais no Brasil Global a vista E a 175 no Friboi a prazo Em dourados não disponível Saca de milho a 40 reais E a de soja a 80 Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marca da qualidade É singenta, vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é lucro certo Que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta Para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta Procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo Estão chegando Para deixar você bem informado Os produtores do Rio Grande do Sul Já estão com os trabalhos De plantio da soja e do milho Praticamente encerrados Conforme o último levantamento Da ematéria gaúcha Divulgado na semana passada A soja já estava com 99% Semeada no estado Enquanto o milho Registrava 95% Segundo o diretor técnico Da Emater Alencar Rugeri O que preocupa Nas duas culturas É o desenvolvimento Irregular das lavouras Assim como Assim como Foram as chuvas Até o momento no estado A situação da soja É um pouco mais confortável Já que as estimativas Iniciais de produtividade Seguem mantidas E não deve haver Grande dificuldade Disse o Rugeri Já no milho O cenário é mais preocupante Pois mesmo sendo cedo Para uma análise Estadual Da situação Já existem Grandes perdas Produzir com mais Sustentabilidade Esta prática Será incentivada Cada vez mais Da pecuária estadual O primeiro passo Foi dado Na semana passada Com o decreto Que moderniza O programa de suínos Cultura Leitão Vida O governo Inseriu parâmetros De boas práticas De produção Indicadores De sustentabilidade Que desde o dia 1º Já estão valendo Para os produtores De suínos De Mato Grosso do Sul Para a concessão De benefício fiscal Aos participantes Do programa Leitão Vida Atualmente Mato Grosso do Sul Tem quase 74 mil Matrizes Distribuídas Em 34 granjas Além de crexários Em 21 propriedades Com capacidade Para 127 mil Cabeças E terminação Em 287 Granjas Com capacidade Para 681 mil Cabeças Em 2018 O Estado Alcançou A maior produtividade Na suínocultura Do país A previsão É de que Em 2023 Mato Grosso do Sul Esteja batendo 10 mil animais Nos dois frigoríficos Aqui no Estado Um em Dourados E outro em São Gabriel do Oeste A medida Segue a política De desenvolvimento econômico Da administração estadual De fomento As práticas Sustentáveis De produção E informatização Dos sistemas De monitoramento A exepto Que já foi implantado Em programas Como novilho Precoce MS Carne orgânica Do Pantanal E carne sustentável Do Pantanal Quando Pellerson Penido Decidiu modificar O negócio De décadas Da família Sua maior preocupação Era fazer Uma velha fazenda De gado Dar certo Os animais Criados De modo extensivo Não se mostravam Rentáveis A terra Estava seca E o pasto Improdutivo Era quase Foi mais vantajoso Deixar o dinheiro No banco Do que na fazenda Ele então Intensificou A pecuária Integrou Com o plantio De soja E em apenas Dez anos Aumentou A produção De alimento Em quarenta Vezes Na sua fazenda Sem derrubar Nenhuma árvore Sustentabilidade Não era Sua meta Mas se tornou A consequência De suas ações E hoje Seu plano Futuro Com a agropecuária Ele quer melhorar O planeta Penido Que comanda Uma das principais Fazendas de gado E soja Do Brasil Arroncador Em querência Em Mato Grosso Trilha Um caminho Considerado Uma das melhores Alternativas Para um setor Que vem acumulando Uma fama Em sua relação Com o meio ambiente Santa Catarina Estabeleceu Novas regras Para o ingresso De bovinos E búfalos Vindo de áreas livres De afetosa Com vacinação Com a decisão De que outros estados Buscarão O certificado De área livre Da doença Sem vacinação Santa Catarina Faz adequações Na legislação E reforça O cuidado Com a saúde De seus rebanhos A partir de agora Será permitida A entrada De bovinos E búfalos Oriundos De áreas livres De afetosa Com vacinação Em Santa Catarina Áreas essas Reconhecidas Pela Organização Mundial De Saúde Animal A OEA Desde que cumpra Algumas exigências Referência Em sanidade animal Santa Catarina É o único estado Do país Reconhecido Como área livre De febre afetosa Sem vacinação Pela OEA A erradicação Da doença Fez com que o estado Tenha regras especiais Para o trânsito De animais Já que é proibido O uso de vacina Contra a febre afetosa Em todo o território Catarinense Não é permitida A entrada De bovinos Provenientes De outros estados Que ainda Vacinam Seus animais Um furto Inusitado Ocorreu Na madrugada De domingo Passado Na zona rural De Rio Brilhante Ladrões Furtaram Uma máquina De polvilização De lavouras Conhecida Como Uniport O equipamento Pode custar Até 250 mil reais Os ladrões Também tentaram Fugir com outra Máquina Do mesmo modelo No entanto O equipamento Atolou E foi abandonado A margem Da estrada Do Suez De acordo Com informações Do proprietário Da máquina Provavelmente O Uniport Foi levado Na calceria De um caminhão A outra Estava sendo Conduzida Pelo ladrão Quando atolou O balanço De dois meses Da Piracema Divulgado Pela PMA A Polícia Militar Ambiental Nesse domingo Registrou Explosão De multas Além de aumento No número De presos E apreensão De peixes O período O período De defeso Destinado A proteção Da reprodução Dos peixes Termina Em 28 de fevereiro As multas Tiveram Aumento De 930% Nesses últimos Dois meses O total Foi de R$ 45.352 De multas Na operação Passada 2018-2019 Foi de apenas R$ 4.400 Conforme a PMA O total De 32 prisões É quase o triplo Do mesmo período Da última operação Já a apreensão De pescado Aumentou 288% Quando comparado Ao mesmo período Da fiscalização Passada Agora São 369 quilos Enquanto Que na última Operação O total Em dois meses Chegou A 95 quilos A PMA Destacou Que a ordem Do comando Encaminhar Os autuados Às delegacias Para serem presos Em flagrante O fim Da tarde De sábado Foi marcado Por forte Tempestade Na região Sul De Mato Grosso Do Sul E também No lado De lado Da fronteira Do Paraguai Além De alagar Ruas E derrubar Árvores Em Ponta Porã O temporal Provocou Queda De raios Também Em Pedro Juan Cabalheiro Um homem De 38 anos Foi atingido Por um dos raios E morreu Em uma área Do assentamento Santa Tereza Bruno Patinho Torales Fazia a limpeza De um terreno Por volta Das 17 horas E a suspeita De que ele Não tenha percebido A aproximação Da tempestade A vítima A vítima Ainda teria tentado Se proteger Em um acampamento Mas acabou Sendo atingido Pela faísca Bruno Só foi encontrado Por moradores Da região No fim Da manhã De domingo Por volta Do meio Dia A polícia Civil De Rio Brilhante E a polícia Federal Descartaram A hipótese De ataque A comunidade Indígena Após o incêndio Registrado Em uma casa De reza De reza De reza Na madrugada Do dia Primeiro De janeiro Após fazer Buscas No local Interrogar Os índios E dar início Às investigações O delegado De Rio Brilhante Guilherme Sarian Trabalha agora Com duas hipótese A de que Da casa De reza Segundo o delegado A presença De fumantes Poderia ser outro motivo Para o início Do fogo A polícia Federal Informou Que as primeiras Diligências Indicam Que não houve crime Contra a comunidade Indígena E a polícia Civil Continua Investigando O caso As equipes Técnicas Da força Tarefa Instalada Pelo governo Do estado De Goiás Que está No município De Ponta Lina Onde uma barragem Se rompeu No sábado Atingindo parte Da cidade Fizeram ontem Uma avaliação Detalhada Para saber O que aconteceu A barragem Está localizada Na fazenda São Lourenço Das Guarirobas A suspeita Que o volume De chuvas Na região Tenha contribuindo Para o arrombamento Da barragem Plantar Parte Da própria Comida Já faz parte Da rotina De muitas Famílias Paranaenses As hortas Urbanas Que nunca Deixaram De existir Nas cidades Do interior Têm se multiplicado Nas grandes cidades Em Curitiba Por exemplo Uma área Embaixo Das torres De transmissão De energia elétrica Que era Cheia De tudo Tornou-se Uma horta Comunitária Que integra Um projeto Da prefeitura Cada família Cuida De uma área De 8 por 15 metros A estimativa É de que 7.500 pessoas Consomem O que é plantado Nesse local Na capital Do Paraná Segundo a prefeitura Há 30 hortas Como essa Além da boa alimentação Os moradores Também afirmam Que a atividade É um passatempo E serve para Aliviar o estresse E gerar renda O índice Resultado O IPC-C1 Acumulou alta De 4,6% Em 2019 Contra 4,1% Do indicador Geral Na leitura Anterior A inflação Dos menos Favorecidos Apontava Para uma alta De preço Acumulada De 3,98% Contra 3,6% Para os consumidores Em geral No mesmo intervalo De tempo O nosso convidado Na sala De visita Traz para você Boas informações Projeto Proíbe Carros Em praias Brasileiras Proposta Que atirar Carros Da praia E prevê Multa Para motorista Que desobedecer O projeto De lei De autoria Do deputado Márcio Marinho Do Republicanos Da Bahia Altera O Código De Trânsito Brasileiro A proposta Proíbe Entrada A permanência E a circulação De veículos Automotores Nas praias Situadas Na costa Brasileira Com exceção De veículos Policiais De órgãos Ambientais De limpeza Ambulâncias Ou de carga E descarga De equipamentos Náuticos O autor Justifica Proposta Referindo-se Ao impacto Ambiental E aos riscos A integridade Física Dos banhistas E outras pessoas Que andam Pela faixa Litorânea Provocados Pelos veículos Automotores Que trafegam Na areia Boa parte Das praias Dos litorais Acabam Ficando Completamente Desprotegidas Para o acesso Sobre a faixa Sobre a faixa Sobre a faixa Litorânea Caso a proposta Federal Seja aprovada E os legisladores Do município Regulamentem A questão O deputado Márcio Crê que Os acidentes Diminuam A gente sabe Que as cidades Onde as câmaras De vereadores Aprovaram Projeto Semelhante Diminuiu Drasticamente O número De acidentes Nas praias O PL tramita Conjunto A proposta Aprovada Na comissão De meio ambiente Que proíbe A circulação De veículos Nas praias Situadas Em unidades De conservação Ele será analisado Ainda pelas comissões De viação E transporte E de constituição E justiça Da Rádio Câmara De Brasília Eduardo Tramarim Tudo que se planta Dar nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Semembarra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Semembarra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas Em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos Encerrando o programa De hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Tchau 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 Tchau